Em cada passo, em cada prece, no meu gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, você me restará. Nas minhas dores e alegrias, todo momento a estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, você me restará. Sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, Maria. Sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Em cada passo, em cada prece, no meu gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, você me restará. Nas minhas dores e alegrias, todo momento, lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, você me restará. Sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó Mãe, minha, rainha. Tu serás, ó Mãe, minha, rainha. E o Teu, meu rei. Esta vida não será mais minha. Sou todo o Teu, Mãe, minha, rainha. E o Teu, meu rei. Sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. O Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Teu, Mãe, sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar. Obrigado.